E aí galera, hoje eu vim mostrar para vocês uma massa top, uma massa para você fazer uma pescaria de rio, uma pescaria de piau, piampara e uma massa para você pescar nos pesqueiros. Tomei rouco, mas vamos que vamos, vamos nessa. Aí eu vou mostrar para vocês como fazer essa massa bem rapidinho, entendeu? E depois eu vou estar postando aí a minha pescaria que eu vou fazer no pesqueiro, beleza? Vai ser lá no clube pescar que eu vou estar mostrando para vocês essa pescaria top, show de bola, beleza? O que nós vamos usar? Vamos usar uma manga, banana, geralmente eu uso aquela banana nanica, não achei, mas vai essa aqui mesmo, banana prata, está na mesma, tranquilo, entendeu? Essa aqui é banana um pouquinho menor, eu comprei duas bananas, bem madura, manga bem madura, vamos estar usando aqui dois sucos fresh, beleza? Eu comprei fresh aí, fica a gosto, entendeu? Suco de manga, beleza? O que nós vamos fazer? Vamos tirar a polpa das frutas e dar o ponto na farinha de trigo, beleza? E aí vai acompanhando aí o passo a passo. Primeiro eu vou preparar as frutas, vou dar o ponto aqui, misturar um suco junto dessa mistura que eu vou estar fazendo aqui, junto da massa, beleza? E aí depois nós vamos finalizar o processo ali, fervendo essa massa que a bicha vai ficar show de bola, beleza? Acompanha aí, vamos que vamos! Lembrando aí que manga, galera, pode ser qualquer manga, não tem, não tem uma, como é que fala aí, uma manga específica não, tá bom? Pode ser qualquer manga, estando madura aí, tá ótimo. Vou deixar aqui na pia, depois vou, depois vou jogar no choque. Aqui é tirar a polpa, né? Olha só, tirar a polpa, vou nem tirar muito aqui, tirar 100% porque senão vai dar muita massa. E eu não quero fazer muita massa, quero menos massa, duas bananas, boa, eu gosto de usar aquela banana da terra, tá bom? Muita gente conhece banana da terra, não, banana nanica, aquela bem cheirosinha, ela é top, mas... Isso aqui você pode fazer com qualquer manga, qualquer banana, se tiver bem madura, pessoal, já é o suficiente, beleza? Olha isso aqui, como é que ficou. Aqui agora eu vou adicionar farinha, beleza? Vamos adicionar aqui a farinha, vamos adicionar o surro aqui primeiro, tá bom? Isso, é na bruta mesmo, né, assim... Sujei, foi tudo corto. Ó, misturando aqui o suco. Isso aqui é só pra dar uma reforçada no sabor da fruta, beleza? Aí vou organizar aqui, abrir a farinha ali, que é pra não fazer bagunça e nem super salto. Apanha aí! Vou filmar bem de perto aqui, vocês podem ver aqui, vou adicionar, adicionando farinha, tá bom? Farinha de trigo. E aqui, pessoal, eu vou adicionar, adicionar meio copinho de fubá, beleza? Beleza? Isso aí, galera, ó, adicionando a farinha. Agora eu vou adicionar um fubá. Isso aqui é fubá de milho, né, fino, beleza? Isso aqui eu vou adicionar duas, vai ser mais ou menos um meio copo, uns 150 ml, tá bom? Isso aqui só pra ajudar a dar uma consistência na massa, beleza? Ó, vou botar aqui três, isso aqui é mais ou menos, isso, pronto. Fechou? Agora, vamos misturar isso aqui. Ó. Então, galera, vamos recapitular aí, ó. É... Vai a manga, banana, aí aqueles copos de 300 ml, você coloca um meio copinho daquele de fubá, que é pra dar consistência na massa, beleza? E eu já coloquei um suco de manga, eu comprei fresh, mas fica à vontade, você pode usar qualquer suco de manga aí, qualquer suco de pozinho, pode ser qualquer um, beleza? Vamos lá, agora é a hora, né? Tentar fazer um mínimo de bagunça possível, né? Isso, acho que agora, acho que vai dar um ponto já. Aquele copinho de 300 ml, aqueles copos americano, que eles falam, você bota ali um meio copo de fubá, um pouquinho mais, só pra... Pra ajudar a dar uma consistência na massa. É isso aí. Eu vou chegar mais no ponto aqui e já volto mostrando o passo a passo pra vocês, beleza? Ó, ela tem que soltar da mão, beleza? Tem que botar mais farinha, só pra não ficar longo o vídeo. Olha isso aí, pra vocês verem aí o ponto exato dessa massa, tá bom? Ó, ela não pode grudar, tá vendo? Ela tá... Olha aqui pra vocês verem aqui, ó, soltou. Toda aqui da vasilha, beleza? Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Por exemplo, se você tá dando ponto na farinha, ah, se você colocou muita farinha, ficou dura a massa, eu dou um conselho de não colocar água. Coloca leite, se possível, leite integral, beleza? Que você vai ter... vai até melhorar a qualidade da sua massa, tá bom? Isso no caso de passar. Caso não, se chegar no ponto certinho, igual eu fiz aqui, ó, beleza, sem problema, beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer um... tirar uns pedaços, mais ou menos assim, ó. Ó. E eu vou cozinhar essa massa, beleza? Ó. Olha só. Fazer... Eu faço dessa forma aqui, porque eu acho que ela cozinha melhor, entendeu? E aí fica... é opcional, não sei se vocês querem fazer umas bolas, mas... assim, eu prefiro assim. Beleza? Mas isso aí... É opcional de vocês. É assim, eu acho que cozinha melhor e mais rápido. Aí só vou jogar na panela fervendo, na hora que tiver uns... Uns 10, 15 minutinhos fervendo, tá bom. Se não, ela fica muito dura, beleza? Ó. Isso aqui é massa pra fazer uma pescaria grande, né? E eu ainda procurei aqui fazer o mínimo possível. Olha o tanto de massa que deu. É isso aí. Vou tá preparando aqui e já mostra aqui o... O passo a passo aqui finalizando a massa, beleza? Acompanha aí que não tem uns detalhes ainda no finalzinho do vídeo, beleza? Acompanha aí. Olha isso aí, galera. É muita massa. Muita massa. Aqui dá pra fazer uma pescaria gigante. Já coloquei um suco de manga. Que essa massa é de manga com banana. Já coloquei um suco de manga aqui. E o outro eu vou colocar na água, na hora que ferver, beleza? Tá aqui fervendo. Já já vou colocar e mostrar aqui pra vocês. Beleza? Essa massa é top demais, galera. Piau, Piampara, vocês vão arrebentar, entendeu? E pesqueiro, vocês vão ver. Aí no pesqueiro, vocês vão ver no vídeo, beleza? Vocês vão ver o que vai acontecer lá, tá bom? Show de bola. Faz essa massa. Vocês vão arrebentar na pescaria de vocês. Isso aí. Água fervendo. Vamos adicionar o suco. O outro suco aqui dentro. Ó. Que maravilha, hein? Fervendo que chegou a subir. Isso aí quer derramar, né? Detalhe, hein? Detalhe aí. Tem um segredinho final aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês. E outro segredo, viu? Se fizer bagunça, vocês arrumam e limpam. Sabe por quê? Porque senão vocês podem perder o direito, o passaporte de pescar. É isso aí, ó. Acompanha aí. Essa massa é top. Acompanha aí. Acompanha aí, galera. Nunca faça bagunça na casa de vocês. Porque senão vocês podem perder o direito de pescar, viu? De perder o passaporte pra fazer as pescarias. Acompanha aí. Vamos que vamos. Seguinte. Daqui 15 minutos. 15 minutinhos. Vamos estar tirando essa massa. Entre 10 a 15 minutos, beleza? Pode tirar ela. E aí, detalhe final. Depois é só armazenar essa massa. Isso pode... Se colocar ela na geladeira, vai durar quase um mês. Um mês, beleza? Agora, se deixar em ambiente natural, duas semanas. A bicha vai ficar cozida, não vai ter problema, entendeu? Então, duas semanas aí deve ser fazer... Dá pra você pescar aí duas semanas, beleza? Fazer aí várias pescarias, né? Não sei como que é a sua demanda de pesca, entendeu? Mas eu geralmente eu faço pra uma pescaria, beleza? Hoje aqui é muita massa, mas não encontrei uma manga menor. Só passei no socolão e peguei. Então, é muita massa. Aqui dá pra fazer umas duas pescarias. Mas é isso aí. Acompanha aí. Isso aí, galera. Quinze minutos fervendo. Olha aqui. Ainda tá fervendo bastante. E... Vamos tirar a nossa massa, beleza? Desligar aqui. Pronto. E vamos tirar a nossa massa. Vocês vão ver a consistência dessa massa. Como que ela ficou aqui. Depois de cozida. Aí você me pergunta. Posso fazer ela sem cozinhar? Beleza. Pode fazer. Minha preferência é cozida porque... Ela não vai sair do anzol de forma alguma. Entendeu? Você vai poder fazer um arremesso mais longo. Entendeu? E senão vai ter problema pra massa fazer um arremesso e a massa sair do anzol. Beleza? Então, fica a dica. A massa cozida, ela fica melhor. Ela gruda mais no anzol. Entendeu? Ela fica mais... Como é que eu vou te falar? Ela meio que fica elástica, né? E ela vai ter uma firmeza maior no anzol pra não... Na hora do arremesso não sair. Beleza? Vamos lá? Deixar dar uma esfriadinha aqui agora. Deixar a bicha esfriar. E eu já volto finalizando aqui. Tem um detalhezinho final aqui que vai fazer toda a diferença. Vamos finalizar aqui. Olha... Esse aqui é o frasco que eu vou armazenar. Simples. Entendeu? Esse aqui é de doce. Olha a consistência da massa. Pra vocês aí. Olha isso, galera. Olha isso aqui. Pensa numa massa. Pode pegar ela aqui. Eu vou modelar aqui uma... Vou fazer uma isca aqui, né? Vou modelar uma... Olha isso aí pra vocês verem aqui. Que massa. Olha isso, galera. Não solta do anzol, galera. Top. Top demais. Olha isso aqui. Ó. Muito boa essa massa. Beleza? Ó. Bicha chega ou pula. Vamos lá? Vamos parar de conversa. Vamos armazenar. Tomara que caiba tudo aqui dentro, né? Cadê ele? Tomara. Isso. É. Pouca massa. Uma pescaria. Um sobra. Olha isso aqui. Vamos botar um parmesão. Como é que eu vou cortar isso aqui? Vai aqui, né? Tá bom. E uma dica aí, galera. Parmesão não tem marca. Eu gosto do mais fino, entendeu? Esse aqui é fino. Eu gosto desse. Aí, isso aqui dá pra fazer o dobro de massa desse aqui ou mais, entendeu? Mas eu não vou guardar isso aqui. Eu não vou utilizar em mais nada mesmo. Então, eu vou jogar um pacote aqui, tá bom? Isso aqui dá pra fazer uns dois, umas... Ah, umas três vezes. Esparmesão. Não precisa ser muita coisa não, tá bom? Eu vou colocar isso aqui porque eu não vou guardar aqui e eu vou demorar pra fazer massa, tá bom? Vocês estão vendo aí que eu tô muito nas pescarias de Cunaré, beleza? Isso aqui é uma dica aí pra vocês. Já pesquei muito em pio. E agora eu vou tá mostrando umas pescarias aí. Uns pesqueiros também pra vocês. Tá pegando aí algumas coisinhas. E o que vocês souberem aí também, deixa aí nos comentários. E só tenho a agradecer. A gente tá aqui é pra ajudar um ao outro, beleza? Compartilhar o conhecimento. Massa pronta. Agora é só guardar e fazer a pescaria, beleza? Isso aí, galera. Agradecer a todos vocês que acompanham o vídeo até agora. Pedir a você que não é inscrito, se inscrever no meu canal. Deixa o like, deixa os comentários aí. Isso é muito importante aí pro crescimento do canal. Ajuda ele, Ano Cruz, bater uma meta. Tá quase, quase lá. 5 mil inscritos até o final deste ano. Se Deus quiser. Eu peço muito a todos vocês. E a Deus também que me ajuda a bater essa meta aí. Beleza? Valeu, galera. E vou mostrar pra vocês como é que vai ser essa massa no pesqueiro. Acompanha aí. Próximo vídeo vai ter um vídeo aí de pesqueiro usando essa massa. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho